Para ampliar o acesso da população carente na colocação de próteses dentárias, o Ministério da Saúde liberou 16 milhões de reais para a abertura de novos laboratórios regionais de próteses dentárias. A medida deve atender 249 municípios de 21 estados e o Distrito Federal. Esses investimentos fazem parte do programa Brasil Sorridente, que está inserido nas ações do Plano Brasil Sem Miséria lançado no ano passado pelo governo.